E os planos de Deus são perfeitos. A prova de tudo isso é a nossa história de amor. Muito antes de nos conhecermos, de sequer termos ciência da existência um do outro, Deus já sonhava conosco e com tudo o que viveríamos junto. Desde então estamos construindo um mundo juntos. Nos conhecemos melhor, conhecemos o que era um relacionamento à distância, conhecemos um relacionamento a três, eu, você e Deus. E tantas outras coisas conhecemos juntos e tantas outras coisas ainda conheceremos e viveremos juntos. Eu aqui poderia te dizer o mais belo poema do mundo, poderia chegar e fazer mil juras de amor, poderia dizer as mais belas palavras, mas as palavras podem sumir, já o sentimento não. E eu te garanto uma coisa que sempre falei e vou continuar falando. Eu vou lutar muito, vou lutar muito para fazer você feliz. Eu vou lutar muito para fazer você feliz. Eu vou lutar muito, amanhã. Amém. 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 Amém.